Oi, meus amores! Olha com quem eu estou hoje! Vitória seria o dono maravilhosa, todo mundo já conhece, né? Se eu sou um muso. A gente fez uma maquiagem para anfar, fiz toda essa make aqui, agora vai ter passo a passo pra vocês. Vai ter várias dicas dela também no meio do vídeo. Vai lá assistir, gente. A gente vai conversando, a gente vai confessando. Conversando and confessando. Capitão babado. Imperdível. Vamos lá, até! Até! Verdade, meu! Até! Dá pra cortar mesmo pra cortar. Vai, vamos lá. Não. Eu vou usar o Fix Plus antes, tá? Fecha o cap, meu amor. Você costuma usar antes, não? Trocando informações. Eu gosto de usar antes. Às vezes eu faço a base e faço ele um pouco depois, se eu achei que ficou muita base. Assim. Ah, legal! Pra espalhar mais? É. Dá tipo uma... de brush. De brushzinho. Ah, legal! Esse é o quê? do primer da Chanel, que tem um pouquinho de iluminador. Ai, amo! Esse aqui. Eu acredito no primer que já vem com iluminador. Eu acredito muito. Eu acredito muito. É... Ele é mara. Ele tem mara. Ele tem mara. E aí, ele ajuda a segurar um pouquinho a maquiagem, né? É. Mas a sua pele é boa. Dá uma segurada boa, né? Meu, a minha pele segura bem a maquiagem. Acho que elas não entendem. Hoje em dia, eu vou fazer aqui, tá? A gente mexendo e falando, tá? Hoje em dia, eu estou usando a Dermablend da Pixi, que eu amo. Não é em bastão. Ah, aquela do bisneguinho. Isso! A linda mesmo. Passa em bastão pra mim, eu acho um pouquinho pesada. É, né? É. Eu acho um pouquinho pesada. A não ser... Às vezes eu levo pra... Em viagem, assim, que é mais prático, mas daí eu passo só o meio do centro do rosto e espalho bem. Entendi. Eu uso. Aí, eu já aplico um pouquinho também na vinha. Antes de passar a sombra, porque ele já dá uma pesada boa. Se precisar, depois eu passo um pouco por cima. Aplico com o pincel também. E depois espalho com a esponjinha. Você percebe meu dedo, meu segundo dedo, ó. Ah, ah, ah! Eu amo, ó. Gente, eu posso falar... Eu nunca imaginei que eu fosse fazer um vídeo com a Vitória Ciridão, certo? Já, já. Tô emocionadíssima, meninas. Tinha que ser feriado, lá... Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Não é, ah, 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 ah. Não é, ah, ah. Eu falei pra várias pessoas, falei, ah, gente, vocês não sabem. Eu vou fazer um vídeo marcando a Vitória, todo mundo. Ah, nossa, eu amo a Vitória. Ah, 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 ah. Tem um monte de perante minha. Te amo. Sério, eu não tenho registrado, vou ficar voltando aqui para assistir, não corta isso, não corta, é para deixar, para poder assistir quando eu tiver autoestima abaixo, nunca, agora eu vou passar paint pot, tá, é uma paint pot, mas independente da cor, eu gosto de passar paint pot, porque eu acho que ela dá uma bela fixada na próxima sombra que a gente vai usar, e vamos supor, se eu fosse fazer um olho com mais brilho, ajudaria a potencializar a cor, sabe, a fixar mais o brilho também, então eu amo, mas mesmo quando eu vou fazer um olho marrom, um olho preto, eu sempre uso a paint pot, por baixo, e você sempre faz ela com pincel? Sempre, você passa o dedo, né, mas eu sempre, mas sabe qual é a real, sabe por que, que eu não passo um dedo em vocês, primeiro, porque eu acho que fica muito produto embaixo da unha, por isso que minha unha curta, um toque, é uma técnica muito melhor, é uma técnica muito melhor, o resultado é bem melhor, e não fica, porque a gente tem um macho na unha, e eu uso o produto na mão, assim, aí eu acabo estando com pincéis, né, mas eu gosto, eu não sabia de matar só com o dedo, mas eu gosto, você faz mais com o dedo, normalmente, sim, é mais prático também, né, é, mas é legal, eu acho, misturar também, é, tipo assim, uma coisa, faz com o dedo, daí você passa o pincel por cima, ou vice-versa, porque eu acho que as pessoas, quando estão maquiando, ficam muito assim, não, tem que fazer assim, é, todo mundo, tipo, que pincel tem que usar? É, eu acho que precisa dar uma relaxada. Eu acho que tem que ser um pincel que você fica confortável, eu falo pra todo mundo, usa um pincel que você fique confortável. Entendeu? Você se entende com isso. Exatamente, não existe, assim, meio que o pincel, tão certo. É verdade. Eu fiz um vídeo agora sobre pincéis, eu tô queimando meu filme, né, porque não existe o pincel certo. Não, mas é que é bom. Exatamente. Mas aí, é que eu acho que o primeiro a gente tem que saber, vai, a fundação, né, do negócio. Pra que que é? Pra poder depois se sentir livre pra mim. Exatamente. Por exemplo, o pincel de suma, às vezes eu gosto de aplicar o corretivo, eu adoro aplicar também com o pincel corretivo. Aí agora, eu vou passar, lembra aqui, pra, pra onde a gente fez um, um aqua-cola? Só que aquele foi mais quente, mais rosado, hoje é um marrom um pouco mais frio, tá? Não é puxando pro cinza, ele é só marrom, ele não é nem quente, nem frio. É marrom. É marrom puro. Ai, que chique, exatamente. Eu vou pegar uma sombrinha marrom, e vou aplicar por cima, sem grilho, sem nada, é um marrom puro. Mas, ela é tipo um tom parecido ou é um outro tom? Ele é um tom bem parecido, tanto que eu tô aplicando aqui por cima, ó, é só mais pra selar o aqua-cola, senão ele fica também, juntando na nossa linha de expressão. Uia! Ah! Ah! Que chique, Mara! Que chique. Tá curtindo? Tá. Ai, graças a mim. Me dá um frio na barriga, maquiável aqui. Meu, é sério, é muita responsa. É muita! É, pá! É, pá! É, pá! Aqui eu troquei o pincel, peguei um pincel limpo, só pra poder ir sujando o resto, sabe? Pra poder ir esfumando, fazendo um... Adoro. Um esfumado, um todo perdido. Porque o espumado, né? O nome já diz. Tem que esfumar. Vai, vai embora. Tipo um fumacê, né? Não tem um fim. Sabe aquela fumaça que você vê se ela tá na estrada? Você começa a ver assim, só um pouquinho. De repente você vai entrando, vai ficando forte, forte, aí você vai indo embora, você vai vendo só um pouquinho. É, e não acaba assim, tá! É! Não pode. Acho que quando me perguntam assim, sei lá, quais são os erros da maquiagem, não gosto de falar de coisa errada, regra e tal. Sim. Mas eu acho que é uma boa orientação pra quem tá fazendo um esfumado em si mesma, é sempre assim. Quanto mais você esfumar, melhor vai ficar. Exatamente. Eu vejo as pessoas terem muita preguiça de esfumar. Elas querem passar a sobra assim, ó. Mas se as pessoas... É porque é mais prático, né? É. Mas aí quanto mais você esfuma, melhor fica, né? Por isso que a gente tem Ler, né, Alô? Que ó, de tanto esfumar, adquirir Ler que é maravilhoso. Que é bom sinal. É um bom sinal, o signo que está esfumando direito. Não, mas é muito maravilhoso. Tem que esfumar mesmo. Maquiagem sem esfumar, eu acho que delimita muita coisa, ó. É. Fica... Agora ó, vou usar um ar preto na linha d'água. Tá. Esse é da Kiko. O acabamento dele é meio gel. Então, além de ser mais confortável pra aplicar, que é chato, né, Alô? O papo sem agregatável é babado. Ele cola. Ele é muito bom. Ô, Nádia, vou ter que replicar essa maquiagem no meu canal, né? Que essa aqui é uma brincadeira. É. Aí... Como que foi esse shape aí? Tem alguma coisa pra saber? E tipo, tudo. Mais escuro por dentro e em cima mais esfumadinho, ó. É. Quer passar até aqui? Eu acho que é o... 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 Lápis? Aqui? É. E aí, ó. A... É. E aí, ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó. Ó, ó, ó. Gente, é com emoção. Eu amo esse troque do lápis por dentro. É legal, né? E em cima tem muita diferença. E é louco, porque não tá lá, mas tá lá. Exatamente. Completa, né? Agora com o mesmo marrom que eu esfumei, olha lá em cima, eu vou fazer 20 auxílios com um pincelzinho menor.